Um Erro Cometido Naquele mar, colocar uma boca na sua boca e te obrigar a beijar Eu não tava lá, na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas, de uma amiga Que te arrasta pra rua, mas as pernas é sua Você é sempre inocente, mente que nem sempre, sempre erra como nunca A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas, de uma amiga Que te arrasta pra rua, mas as pernas é sua Você é sempre inocente, mente que nem sempre, sempre erra como nunca Era só terminar antes de trair Era só terminar que eu deixava sair Ninguém foi lá naquele bar, colocar uma boca na sua boca e te obrigar a beijar Eu não tava lá, na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas, de uma amiga Que te arrasta pra rua, mas as pernas é sua Você é sempre inocente, mente que nem sempre, sempre erra como nunca Era só terminar que eu deixava sair Era só terminar antes de trair Era só terminar que eu deixava sair Yeah Música 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 Legenda Adriana Zanotto